Voluntários e fiéis que defendem o médium João de Deus das acusações de estupro e assédio e os moradores que estão chocados com as denúncias. Uma divisão que se reflete também na família de João de Deus. A filha acusa o pai de estupro. Os irmãos dizem que essa filha só está interessada no dinheiro. E todos se fazem a mesma pergunta. O que será de Abadiânia sem João de Deus? Dalva Teixeira de Souza, filha mais velha de João de Deus. Ele é maquiavélico, dominador, sedutor. Outra das cinco filhas mulheres do médium. Ele está sendo uma vítima. Eles estão fazendo um compor contra ele. Afinal, qual é a verdade sobre o líder espiritual acusado de crimes sexuais que dividiu sua própria família e deixou perplexa uma cidade inteira no interior de Goiás? Apesar de não ter nascido aqui, foi em Abadiânia que João de Deus fez fama e fortuna. Ele atende na cidade há mais de quatro décadas. E hoje, todo mundo aqui só se refere a duas Abadiânias. Do lado de lá, da BR-060, Abadiânia de vida pacata e tradição rural. Do outro lado, Abadiânia dos médiums, das cirurgias espirituais, Abadiânia de João de Deus. As duas passaram a semana em estado de choque. Desabou o mundo. Você tem um caso, dois, três, tudo bem. Mas 200, 300, como a imprensa está colocando. Não há quem não esteja a zonzo. Do seguidor mais fiel ao prefeito da cidade. Da sexta para o sábado, a cidade amanheceu parada, né? Sem saber direito o que estava acontecendo. Embora firme ser adversário político de João de Deus, o prefeito está apavorado com a perda de receitas que o escândalo pode provocar. Gira em torno da casa do Inácio aproximadamente de mil a mil e trezentos empregos diretos e indiretos. São 19 mil moradores dos dois lados da pista de uma cidade dividida. Na verdade, é do cidadão, lá no horizonte. Para cá é Abadiânia. E lá é do João? Do João. Do Assalto Palácio, cidade muito linda. Não vou dizer que aqui está ruim. Lá de lá, né? Lá é diferente. O que é diferente lá? Bom demais. Muito bom. Por causa das lojas, das posadas? Não, é movimento. Movimento. O pessoal precisa trabalhar para pagar dinheiro, né, Lenê? Então, é onde consegue, é lá. A Abadiânia de João de Deus é poliglota, repleta de estrangeiros que andam irritados com as denúncias. O que você pensa nisso, companhia? Com a brisa. Com a brisa, roupa. Há uma rua inteira de lojas de roupas brancas e produtos esotéricos. E 89 pousadas para receber até 5 mil turistas. Esta semana, eles sumiram. Caiu o movimento? Muito. É? Alberto é do Rio de Janeiro e está há 9 meses em Abadiânia. Além de trabalhar no comércio, ele é acompanhante de idosos e ensina português aos estrangeiros que vêm para cá. Você depende diretamente, economicamente, do... Todos que estão aqui dependem. E você está com receio agora? Sim, claro, todos estão. Muitos desses negócios são de seguidores ou de pessoas ligadas a João de Deus. Mas ninguém gosta de falar muito sobre isso. Você não sabe que... Não, isso aí eu já estou falando, né? É a lei de silêncio. Lei de silêncio? Não, rapaz. Por quê? Nossa, deixa quieto. Mas Manuel não tem papas na língua. Aqui, se você for vender qualquer coisa, tem que... Ele que tem que autorizar para vender. Vizinho de cerca da fazenda de João de Deus, ele não gosta nem um pouco do médium. Toda vida ele foi um ditador aqui na cidade, porque ele é que manda isso. Entendeu? É igual o Sadar Rousseff. Wilson veio do interior de São Paulo há 24 anos para se tratar de esclerose múltipla com João de Deus. Adepto da seita Santo Daime, ele deixou de procurar o médium por discordar dos métodos dele. Ele quer todo mundo à sua volta. Ele determinando os passos das pessoas. E diz que sempre ouviu rumores de assédio. Ele era uma pessoa, assim, que era muito assediado também. Não era só ele que dava em cima das mulheres. As mulheres também davam muito em cima dele, sim. Mas havia essa percepção na cidade de que ele era um assediador? Sim. Muitos dos seguidores do médium fizeram questão de ir à Abadiânia esta semana. O senhor gostaria de ter tido uma explicação, uma versão dele sobre o que aconteceu? Eu, sinceramente, do senhor João, eu não preciso de nenhuma explicação, porque o que eu sou, o que eu vivo hoje, eu agradeço ao senhor João. Ele pode ter mil defeitos, eu vou defender ele até o último momento. Mesmo que ele tenha errado nesse caso? Mesmo que ele... eu não acredito que ele tenha errado. Ah, entendi. A psicóloga Débora Miranda também não acredita. Eu atendo uma paciente na minha clínica como psicóloga. Depois dos fatos, ela acha que com sete anos ele tocou na vagina dela, certo? Mas isso, será que não é porque uma falou, a outra falou? Porque eu traço ela há quase um ano, certo? E ela nunca me trouxe esse fatos. A senhora acha que pode haver uma autossugestão em massa, é isso? Eu acredito, eu acredito sim. Eu acredito sim, pode ter. O Fantástico ouviu cinco dos dez filhos de João de Deus. João Augusto esteve com ele depois que a prisão foi decretada. O que ele disse a você? Que não fez nada, porque ele é inocente. E por que ele não se manifestou publicamente? Ele não está bem. Assim, sabe, se eu olhar para ele, ele está muito abalado. E ele está meio perdido. Cíntia, Carla e Edmeire confiam cegamente no pai. Uma pessoa que faz tanto bem, de repente, vira um monstro dessa forma? Eu não acredito. Mas Dalva, a filha mais velha, está processando João de Deus. A ação indenizatória tramita em segredo de justiça. Você o vê como pai? Não. Como que você o vê? Como um homem que roubou minha vida, minha infância, meus filhos. Ela afirma que foi sexualmente abusada pelo pai dos 10 aos 14 anos. E depois de novo, várias vezes, já adulta, quando os filhos dela eram pequenos. Tudo acontecia, segundo Dalva, no apartamento que ela ganhou de João de Deus. Aí ele pegou e me levou, abriu um quarto, todo cor de rosa, com coxa de piquê, tapete rosa, tudo rosinha. E disse, isso aqui é para sua filha. E abriu outro. E disse para mim, esse é dos seus filhos, todo decorado, coisa mais linda do mundo. E falou assim, só que para você ter estudo e seus filhos, você vai ter que ser minha mulher. E me levou para o outro quarto. Ficou comigo. Manteu relação sexual comigo. E... Falou. Seus filhos, de hoje em diante, vão ter tudo. Ninguém nunca mais toma seus filhos de você. Os dois filhos de Dalva, que também estavam processando o avô, desistiram da ação por causa de uma ameaça que teriam sofrido dentro da loja deles. Deu um tiro dentro da loja e um deles foi lá e falou, não é para matar, é só um susto, para eles aprenderem com quem eles estão mexendo. E como é que você sabia o que tinha a ver com o processo que eles estavam movendo? Porque a gente não tem rincha. Tinha dez dias que a gente tinha abrido o processo e que tinha chegado na casa deles. O advogado de João de Deus nega todas as acusações. Eu acompanho tanto este, movido pela dona Dalva, senhora Dalva, e os processos que foram movidos pelos filhos dela, eu posso te afirmar categoricamente que nada disso existiu. Isso é tudo fruto da imaginação, de ganância, de diversos outros fatores alheios a esse fato em si. Ou seja, ela inventou toda essa história? Tudo? É o que eu tenho convicção. Esta semana, motivada pelas denúncias de mais de 300 mulheres, Dalva procurou o Ministério Público para reafirmar. Eu sinto vergonha, peço perdão para elas, por ele. Que Deus vai fazer a justiça, não só por mim, mas por elas também. Peço perdão pela família delas. Muitos desses casos poderiam ter sido evitados se, 10 anos atrás, a justiça tivesse condenado João de Deus depois da denúncia de uma jovem de Belo Horizonte. Ela contou à repórter Juliana Gerardi que sofreu abuso sexual na presença do pai. Meu nome é Camila, sou de Belo Horizonte. Eu fui até a Abadiana porque eu tinha, na época, síndrome do pânico. Eu tinha 16 anos, 2008. Eu fui com fé. Eu fui, eu e minha família. E ele falou que o meu caso era grave, que eu estava quase morrendo. Que ele precisava ir me atender na sala dele, que ele ia me curar. Quando ele abriu a porta, ele falou assim, o senhor vai entrar com ela? Minha pai falou, vou, vou entrar. Ele falou assim, o pai, vire de costas, faça as suas orações. Pai, não abra os olhos. O senhor estava confiando nele? E ele estava confiando e fazendo as mesmas orações. Falou comigo que eu ia ser curada, que era para eu rezar. Eu fiz isso. E ele começou a passar a mão em mim. Passou no meu peito, na minha vagina, no meu bumbum. E eu estava confusa, sabe? Eu não estava entendendo. Eu chorava muito. E ele falou assim, calma, isso faz parte do tratamento. Isso faz parte da cura. Nela chorar, eu pensava que ela estava recebendo uma cura. Eu nunca podia imaginar que estava na mão do bandido. Quando ele pegou a minha mão e colocou nele... Eu vi que tinha uma coisa errada. Por que ele estava fazendo aquilo? Eu não sabia. Ele pegou a tua mão e colocou onde nele? No pênis dele. No órgão nele. Seu pai estava a quantos metros de distância? Pouco. Pouco perto. Estava perto. Muito perto. Do meu lado. Eu não pude fazer nada. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu coloquei fogo no meu vestido, na calcinha que eu estava vestida. Que foi a hora que minha mãe veio me perguntar por que eu tinha feito aquilo. Contei para ela tudo o que aconteceu. Minha mãe ficou arrasada. Contou para o meu pai. Aí eu entrei em desespero. Minha filha do meu lado. Eu não pude salvar ela. Foi a hora que eu procurei a delegacia, no dia seguinte. E fizemos uma denúncia contra ele. Fizemos o boletim de ocorrência. Há dez dias, o programa Conversa com Bial revelou para todo o Brasil que dez mulheres acusavam o médium João de Deus de abuso sexual. De lá para cá, o número de denúncias não para de crescer. Camila foi uma das primeiras mulheres que procuraram a justiça. Só que ela fez isso dez anos atrás. Antes ainda, uma outra jovem de dezesseis anos, também de Minas Gerais, denunciou o médium em 1980. Diz que foi assediada enquanto passava por atendimento na casa Dom Inácio de Loyola, mantida por João de Deus em Abadiânia. Ela desistiu de levar o caso adiante. E por isso, ele nem chegou a ser julgado. O processo de Camila foi até o fim. O caso da Camila, que é de 2008, caiu nas mãos de uma juíza daqui de Abadiânia. A decisão saiu só cinco anos depois, em 2013. João de Deus foi absolvido da acusação e o processo foi arquivado. Eu fui ler a sentença agora, há pouco tempo depois que toda notícia apareceu, e eu li a sentença. E soube que ele tinha sido julgado inocente. E eu fiquei como errada ainda, sabe? Dez anos ele ficou fazendo essa mesma coisa. Dez anos. Na época, a juíza do caso, Rosângela Rodrigues Santos, disse que o pai de Camila estava ali para ampará-la e que ela poderia ter reagido. Por isso, absolveu o médium do crime de violação sexual mediante fraude. É quase que um instinto de proteção. Diante de uma ameaça que você sente, que pode ser algo que você não vai ser suficientemente forte para reagir, você paralisa. Então, isso é bem comum em mulher vítima de abuso sexual. O Ministério Público de Goiás recorreu da decisão da Justiça. Mas o relator levantou dúvidas sobre o depoimento de Camila. João de Deus foi novamente absolvido. Dessa vez, por falta de provas. O relator do caso, em segunda instância, Fábio de Campos Faria, alegou que Camila tinha síndrome do pânico e que a doença causa crises súbitas. Que os ataques deixam a pessoa incapacitada e com uma condição mental em que ela não consegue diferenciar fantasia de realidade. A psiquiatra, consultada pelo Fantástico, discorda também dessa explicação. O pânico em si não vai explicar uma falta total da percepção da realidade de uma situação de vida. Um paciente com pânico, no momento atual, vai ter uma, digamos assim, quase que um delírio, uma criação de uma coisa fora da realidade, não faz parte do quadro. Mesmo com tantas mulheres hoje denunciando o João de Deus, para o processo de Camila não cabe mais recurso e ele não pode ser reaberto. É uma decisão definitiva e o fato de existirem novas provas ou de outras circunstâncias que fazem com que, olhando para o passado, o caso pudesse ser decidido de outra forma, isso, do ponto de vista jurídico, é absolutamente irrelevante. Nem o relator, nem a juíza do caso de Camila quiseram falar com o Fantástico. Um ano depois dessa sentença sair, em 2014, João de Deus foi novamente confrontado por uma acusação de crime sexual. Dessa vez, na Austrália, como mostra essa reportagem especial exibida pelo programa Sixty Minutes do país. Frente a frente com o médium, o repórter australiano quer saber se está conversando com o João ou com uma entidade. Com o João mesmo. A entrevista é interrompida pela tradutora logo no começo, quando o jornalista pergunta sobre o dinheiro cobrado dos frequentadores. Isso é sobre dinheiro ou sobre milagres? Logo em seguida, o repórter fala da acusação de assédio sexual contra João de Deus. O caso teria ocorrido nos Estados Unidos, em 2010, durante uma visita de João de Deus a um chamado Centro de Cura, no Arizona. A vítima seria uma mulher colombiana. A vítima afirma que João pegou a mão dela e colocou em seus genitais e tentou baixar a saia dela. O australiano pergunta, E você já abusou sexualmente de alguma das suas seguidoras? A tradutora de João se recusa a traduzir. Uma tradutora da equipe australiana chega e traduz a pergunta diretamente. Você já ouviu algum assédio sexual do senhor? Da sua mãe. Minutos depois da agressão verbal, João de Deus volta. Quer ver a gravação da equipe. Eu quero assistir. Ele quer ver o que gravamos. Não. João pega no braço da tradutora. O repórter reclama. Não, não, por favor. A reportagem acaba sem o médium responder ao jornalista. No Brasil, a defesa de João de Deus nega todas as acusações de assédio. Camila aguarda agora a resposta da justiça para os casos de tantas outras mulheres que acusam João de Deus. Eu gritei por justiça lá atrás. Não me ouviram. Mas eles podem ouvir agora elas. Por que você decidiu conversar com a gente, mostrar o teu rosto, contar a sua história? Primeiro, porque eu não preciso ter medo. Eu necessito mostrar para as pessoas que eu superei isso. Eu sou forte. Eu escolhi o direito por isso. Eu luto pela justiça. Eu fui vítima há dez anos atrás. Eu não sou mais hoje. O Fantástico de hoje vai trazer também depoimentos inéditos de sobreviventes do massacre na Catedral Metropolitana de Campinas esta semana.